Olá galerinha, tudo bem com vocês? O vídeo hoje é mostrando os previsentes do aniversário da Maria Júlia Eu deixei? Apaga o vídeo, gente Não, não, não Não, 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 deixa aqui, por favor Primeiro presente Foi esse Não, o primeiro foi esse Esse, ó, gente Um boneco Muito bonitinho É meu primeiro menino assim, molinho Eu nunca tive um Segura aí, Laura Daí, é essa boneca que eu ganhei Que ela fala Pronta pra maquiar Não vou te maquiar, porque eu sou tão ligada Aqui, ó, ela mexe as mãos É pra você maquiar, ela veio com Pente Dois bobs, só que a gente vai procurar Depois, duas brisinhas E uma escova Da raça Não pode aparecer Eu liberei ela pra ver o que ela fez no meu quarto Ela ganhou essa necessaire Eu ganhei essa necessaire que eu amei, é muito linda Ai, eu amei Ah, menina, só esqueci de apresentar Essa é a Isadora, essa é a Lauren Vou lá no canal dela Que é o Diário do Lantino Ortiz É o nome dela também Lantino Ortiz Ganhei da Issa Esse chocolate, parabéns Que eu vou jogar na cara do meu irmão A minha espécie de BFF Eu amei Da Helena Ela foi embora já E eu gravei um vídeo com ela E aí, o short Ai, monas Ganhei dela Essa caneta Essa outra caneta Gente, eu amei De fazer o lettering Um lado é E o outro é ponta fina Daí Eu ganhei esse diário da Helena E ganhei essas pulseiras Da Helena também? Sim, foi da Helena E esse laço, gente Ela também foi derói Que chique Sim Da Valentina Essa louquinha aqui Eu ganhei Essa blusa que eu tava precisando De roupa de frio Linda Essa blusa que eu amei Linda Perfec É tamanho 14 Então eu uso tamanho 14 Nem eu sabia Eu também uso tamanho 14 Da Laurinha ganha esse cropped Que eu também amei Ela ama cropped Essa blusa preta Que é de frio Eu vou usar muito Muito, muito mesmo Mas é Maria é apaixonada por cropped Daí Eu acho que foi só isso Então, pô E super só Espero que eu gostaria Beijão e tchau 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 Tchau